45 anos atrás, a produção era muito manual, hoje temos uma fábrica super tecnológica. A coisa que evoluiu mais em 45 anos são a competência e a paixão das pessoas. Pechime é uma fábrica que está dentro do coração das pessoas, dentro das famílias. Quando meu pai começou a trabalhar na Fiat, eu tinha 9 meses, eu vim sempre para a fábrica com a minha família. Quando eu tinha festa na ponta da linha, eu sempre falava que o meu sonho é trabalhar aqui, pai. Onde o senhor trabalha, é muito gostoso estar onde você sonha, onde você tem aquela vontade de estar. Para um italiano, ter a possibilidade de produzir carros Fiat é um sonho desde criança. E quando você tem muito sucesso, como a Fiat tem aqui no Brasil, na América do Sul, é um orgulho ainda maior. O sentimento de prazer em poder vestir a camisa, em poder falar que eu sou o Fiat. É uma sensação incrível de saber que parte da gente está naquele carro. A gente não constrói carro, a gente constrói sonhos. Inovação e paixão são as coisas que fazem Fiat no Brasil e em Minas Gerais especiais. Fiat carrega, junto com ela, não somente o polo de Betim, mas fornecedores. E tudo isso trouxe desenvolvimento, emprego qualificado, parcerias. É uma fábrica de conhecimentos. Todo dia que eu continuo aprendendo, sempre procuro aprender algo novo. Seja de processo, seja de relacionamento, seja de trabalho em time, seja pessoal. As pessoas, elas transformam o que é commodity em conhecimento. O que é conhecimento em realizações. E as realizações das pessoas, das mineiras e dos mineiros do polo automotivo Fiat e Betim foram inúmeras desde o começo até hoje e serão muitas ainda no futuro. Não esperar, mas fazer as mudanças acontecerem. E garantir um lugar de trabalho melhor para as próximas gerações que empurrem. O desafio é que nossos pais serem ainda mais apaixonados. É o motor da nossa inovação. 45 anos de orgulho, de tecnologia e de paixão. Minha Rádio Minha Rádio Minha Rádio Transcrição e Legendas Pedro Negri